Há três episódios na leitura de hoje. Nascimento de Isaac, Agar no deserto e a aliança de Abraão com Abimelec. Cada um desses episódios nos ensina uma lição importante. Com o nascimento de Isaac, aprendemos que Deus cumpre suas promessas em seu tempo e a sua maneira. Por isso, eu quero encorajar você, amigo ou amiga, a buscar a Deus, levando diante dEle todas as suas necessidades, as suas ansiedades. Permita que Deus responda no tempo dEle. E lembre que as bênçãos que Ele nos dá sempre são maiores do que as bênçãos que nós lhe pedimos. Número dois, com Agar no deserto, aprendemos que nossas más escolhas trazem terríveis consequências, mas nem mesmo assim Deus nos abandona. Ele está disposto a encontrar uma saída para os nossos dilemas, embora muitas vezes nós tenhamos que pagar por nossas decisões erradas. Por outro lado, a expulsão de um de seus filhos deve ter significado um intenso sofrimento para Abraão. Mas, consciente de sua própria responsabilidade pela situação criada, resignou-se à vontade revelada de Deus quanto ao assunto. O destino de Agar e de Ismael parece extremamente severo, mas eles haviam tornado isso inevitável por sua atitude para com Isaac. Se tivessem sido ou tivessem estado dispostos a aceitar um papel subordinado, talvez tivessem permanecido no lar de Abraão até Ismael ficar adulto. Com frequência, uma conduta mal calculada implica não só na perda de bênçãos, que é o nosso privilégio desfrutar, mas também sofrimento desnecessário. Número três, com a aliança de Abraão com Abimeleque, aprendemos que onde quer que fosse, Abraão seguia a boa política de viver em paz com seus vizinhos. Anteriormente, ele havia formado uma liga com chefes amorreus, havia colocado o rei de Sodoma sob obrigação para com ele por sua generosidade, e agora estava pronto a fazer um tratado de amizade com um rei filisteu. Dessa forma, Abraão não somente podia viver em paz com seus vizinhos, mas ele os influenciava com sua postura religiosa, espiritual e ética. Onde estivermos, amigos e amigas, precisamos dar bom testemunho de nosso Deus. Muitas vezes, a nossa postura correta será o único sermão que algumas pessoas ouvirão ou assistirão. Tomara que seja um sermão que as leve mais perto do Pai Celestial. Pense nisso e tenha um dia abençoado por Deus. Amém.